Aqui eu tenho um quilo de pé de galinha, já estão lavados. E para essa receita não precisa tirar a unha. Aqui é só colocar tudo em uma panela de pressão. Essa receita é muito boa porque é rica em colágeno. Agora é só cobrir com água. E vamos deixar exatamente por uma hora. Deixarei o link dessa panela de pressão na descrição do vídeo. E agora é só deixar esfriar um pouquinho. Este caldo vou guardar na geladeira e adicionar na ração dos meus cachorros. Fica muito bom, eles adoram. E vocês podem utilizar também para fazer uma sopa. Aí adicione um pouquinho do caldo só para ajudar a bater. Agora é só coar. Se vocês acharem que estiver muito grosso, é só adicionar um pouco do caldo também. Misturar bem e passar na peneira. E esse osso triturado que sobrou, você pode pegar uma colher de sopa ou de chá. E adicionar junto com a ração do seu cachorro. Agora é só colocar em uma vasilha. E levar para a geladeira. E ela fica com uma consistência muito boa. Parece uma gelatina mesmo. Só que um pouquinho mais cremosa. E aí E aí E aí